E com Dr. Dream, uma lenda do hip-hop falando isso, com certeza gerou muitos debates e muitas discussões na internet. Será mesmo que o Eminem é o melhor rapper de todos os tempos? Vem comigo pra você ficar por dentro de tudo dessa notícia que tá abalando a internet. Meu nome é Abimel Jr., mas sou conhecido como Abimas, e você está no Happy News. Pra quem não sabe, é que é o maior portal de conteúdo onde trazemos notícias quentes sobre tudo o que acontece no mundo do rap e do hip-hop. Dr. Dream afirma que Eminem é o maior rapper de todos os tempos. Em uma nova entrevista, Dr. Dream falou sobre a primeira vez que ele trabalhou com Eminem e criaram o hit My Name Is. Eu acho ele o melhor rapper de todos os tempos. E pronto, final. Claro que vai existir discussões sobre isso, pois ele é um cara branco. Diz Dr. Dream sobre Eminem. E claro, o fato de Eminem ser white people, isso gera muitas polêmicas e muitos debates na internet. Dr. Dream, por ser uma lenda... Não tem como discutir com esse cara. Porém, já o Eminem, tem pessoas que curtem a música, tem pessoas que não. Tem pessoas que acham que o Eminem só é estourado porque ele tem a pele clara. E isso gera muitos debates, né? Se o Eminem é o melhor rapper de todos os tempos, eu não sei. Dr. Dream falou e trouxe essa polêmica pra internet. Nós estamos no estúdio e eu tocou play na música. E ele só falou, hi. Meu nome é... Hi, meu nome é... E eu acho que ele é o melhor MC de todos os tempos. Eu vou em blanco. Mas e aí, você acha que Eminem é o maior rapper de todos os tempos? Deixa aqui no comentário que é muito importante pra gente saber a opinião do público. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve com o sininho ativado. Porque assim você sempre se mantém informado a tudo que tem aqui nesse canal maravilhoso. A Bimas fica por aqui e até mais. Fui!